Pronda uau, 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 pronda uau. Eu vinha caminhando pela praia, encontrei aquela menina que há muito tempo atrás me deixou. Eu tenho um novo amor, e um tempo atrás ela me falou, eu tenho um novo amor. Ela me contou e sentiu saudade de mim Na noite fria que eu faço, ela passou sem mim Ela sentiu saudades minhas quando ela partiu Me desejava toda noite fazer a cor Mas a vida dela parecia um mil tormentos Ela me contou sobre o seu amor Ela me contou sobre o seu novo amor A intenção dela pela madrugada era de me contar Fazer confidências que nunca me fez Dizendo amor, eu quero voltar pra você Você a mim só pertence Eu sei só a mim, a pertence Me, 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 me E aí E aí E aí E aí Então o 7 é maior O 7 é maior E menor